Queria propor o seguinte exercício de imaginação. Imagine que você é um lutador e que teve a pior noite de trabalho da sua carreira, em que seu oponente te atingiu como você nunca foi atingido antes. Seria até natural que você, mais vulnerável do que nunca, questione a si mesmo, suas habilidades, seus métodos de treino, motivação, instinto, parte física, tudo. Até se você é uma pessoa segura, confia muito em tudo isso e tem autoestima elevada, vai se perguntar, por que esse cara teve tanto sucesso contra mim? Será que ele é melhor do que eu? E nesse momento a guerra tá longe de ser só da porta pra dentro, porque da porta pra fora o mundo também tá desabando na sua cabeça. O seu patrão, o homem que mais o defendeu publicamente até hoje, em momentos até meio que indefensáveis, como num caso de doping, vira as costas pra você e diz publicamente que você perdeu. Não só isso, mas ele externa que pós-luta, seus filhos bombardearam o seu telefone particular, perguntando se havia algum tipo de mutreta, porque obviamente você havia perdido. Soma isso tudo ao fato que três dos comentaristas oficiais do Ultimate não concordam com a sua vitória e dois deles, inclusive, sugerem uma reforma no sistema de pontuação pra evitar que esse tipo de coisa aconteça. A pressão dos fãs e da opinião pública, então, passa a te incomodar de uma forma que você não quer mais contato com eles e bloqueia comentários nas suas redes sociais. Ser uma pessoa pública notória para milhões, obviamente, tem muitas vantagens, mas quando você tá do outro lado da espada, sendo massivamente criticado e contestado, é complicado. Uma rejeição colossal como essa pode levar muitos seres humanos a depressão facilmente. Agora, se você é muito resiliente nesse setor, como parece ser John Jones, pelo menos algumas dores de cabeça estão garantidas também. E nesse momento, a grande realidade pro instinto coletivo, mesmo se você marcou a luta para o John Jones no UFC 247, é que o rei está nu, que o bicho papão não é mais tão feio e nem assustador como em outrora. Porque com duas vitórias pra lá de contestáveis, parece que a aura de invencibilidade de John Jones se foi. E quando a queda de um poderoso rei parece ser apenas questão de tempo, todos aqueles que podem se beneficiar dessa fragilidade ou de um futuro vácuo de poder, botam as suas asinhas de fora. No velho estilo, se sangra, podemos matá-lo, como diria Dutch, personagem interpretado por Arnold Schwarzenegger em O Predador, abram aspas para Israel Adesanya. Ele está acabado. Seus melhores anos passaram. Ele ainda é bom, mas não é mais o mesmo. Tentou muito, mas não conseguiu nada. Vi tudo o que precisava ver. Eu sou o cara para vencê-lo. Tem o Romero, depois o Borrachinha e talvez o Canoniê. Mas vou encontrá-lo em 2021, mesmo que ele não seja mais o campeão, disse em entrevista ao site Sporting News. Já o ex-adversário Anthony Smith, que ainda é o número 2 do ranking, até 93kg, reagiu da seguinte forma ao podcast MMA Filtered, abre aspas. Marquei 3x2 para o Reis, mas foquei nas expressões de John Jones entre rounds. Ele me pareceu perdido, preocupado e até meio perturbado. Francamente, acho que também está rolando um pouco de exagero com todo esse papo de que John Jones já era. Concordo sim que a tendência é a perturbação aumentar e seu reinado ficar cada vez mais ameaçado ou não se sustentar por muito tempo. Mas também vale maneirar no alarmismo, porque é fato que ele dominou completamente o cara que talvez seja o melhor desafiante da categoria nos 10 minutos finais da luta no UFC 247. Jones, para mim, está vivo, está no jogo e vai vender a sua primeira derrota de fato no MMA pelo preço mais caro que puder cobrar. Ele é um daqueles caras que, se cair, vai cair atirando. Mas o que fica claro aqui é, na vida, se você vive pela espada, você morre pela espada. Aquele papo de morrer dormindo, tendo um belo sonho em paz, não existe. Jones, amplamente considerado o maior da história, vê o mundo do MMA se voltar contra ele. E esse é o ciclo natural da vida. Nada dura para sempre. Nem o reinado do melhor dos melhores. Jones não acabou ainda. Pode voltar ainda melhor. Mas os bárbaros definitivamente já estão nos portões. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos. O meu ponto de vista é o que vocês acharam desses mais recentes ataques ao ainda campeão meio pesado. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Hoje é terça de rodada dupla. Também falei sobre a rainha Valentina Tchavichenko, o ser humano mais dominante em atividade no MMA atualmente. Vocês conferem clicando aqui do lado. Fechado? Muito obrigado a todos pela companhia de sempre. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.